Então chegou a hora de aposentar já o meu iPhone 8, fiz vários testes nele e agora peguei esse aqui, o iPhone XR Um iPhone um pouco mais robusto, mas que tem especificações bem interessantes Mas será que eu fiz um bom negócio? Será que valeu a pena essa troca? Vamos ver tudo isso no vídeo de hoje, essas primeiras impressões e configurações desse meu novo celular Então bora lá que a melhor parte do seu dia vai começar porque o NikosTV está no ar Então galera, bora lá, vamos falar hoje sobre o meu novo iPhone aqui, o iPhone XR Vamos começar falando algumas especificações, técnicas dele, então vou começar a compartilhar aqui com vocês Primeira coisa que eu queria dizer, olhando assim, sinceramente, estou olhando aqui para a tela da câmera E cara, ele lembra muito o iPhone 8, vou colocar só um takezinho aí, segurando o iPhone 8 lado a lado para vocês verem Olhando assim é muito parecido, só que claro, vocês percebem que para segurar esse aqui eu tenho que abrir a mão um pouquinho mais né Que o iPhone 8 era mais compacto, mas sinceramente lembra bastante né, a questão aqui do design Mas enfim, vamos começar a falar das especificações desse aparelho Vamos começar falando da tela dele, que sinceramente eu gosto muito dessa tela aqui Deixa eu colocar aqui um vídeo de fundo para vocês irem vendo Porque eu sinceramente curto bastante essa tela, achei sinceramente, foi uma coisa que me impressionou na hora que eu estava vendo esse aparelho aqui Ele tem uma tela bem grande, bem robusta né É uma tela já de 6.1 polegadas na resolução de 828 pixels por 1792 Então nós temos aqui uma tela bem grande com uma taxa de atualização de 60 Hz tá Então para quem vai jogar também já é uma informação interessante E também vale ressaltar que é interessante para jogos porque aqui nós já temos uma tela maior tá Então aqui a gente consegue jogar mais tranquilo Eu vou colocar depois um pequeno teste aí no Free Fire só para vocês verem tá Mas tem uma tela já com uma qualidade de visualização sinceramente muito boa Eu gostei muito, é uma tela equilibrada, é uma tela bonita, tem um brilho bem definido Tem uma qualidade muito, muito boa mesmo Até com a questão do reflexo também achei que faz um trabalho interessante Outra coisa também eu acho bonito ainda nele mesmo Ele tendo a borda um pouquinho grossa né Em comparação com aparelhos mais atuais obviamente Mas olhando assim ele tem a bordinha meio grossa Porém é uma borda que é completamente parelha É uma borda perfeitamente parelha embaixo e dos lados Olha só Só aqui em cima né que tem o Note né Que é um Notezinho que nós depois vamos ver ele em uso Mas aqui nós temos a borda completamente parelha Que é uma coisa que eu enfim eu acho satisfatório Porque normalmente tem alguns telefones que tem a borda aqui um pouquinho maior Aqui já é, as duas são iguais, aqui é maior e aqui já é um pouco menor Enfim, mas aqui é bem proporcional Esse modelo aqui que eu peguei é de 64GB tá E de memória RAM ele tem 3GB de RAM E agora vamos falar de algo muito importante Que inclusive eu também vou fazer um vídeo específico somente disso Que é da câmera aqui do nosso queridíssimo iPhone tá Então nós temos aqui somente a câmera frontal e a câmera traseira que é uma câmera única Mas aqui nesse aparelho nós já temos o modo retrato tá Vou mostrar aqui pra vocês Nós temos o modo retrato no qual ele faz a simulação né Aqui do desfoque Não faz o desfoque naturalmente com a câmera Então se a gente pegar aqui algum objeto A gente já consegue fazer a troca aqui ó Do modo natural, modo estúdio e do modo contorno tá Pra ele fazer aqui o desfoque Enfim, muito legal já de já ter essa opção Então a sua câmera traseira é de 12 megapixels Com a resolução máxima de 4.608 x 2.592 pixels Na abertura de f1.8 tá Então nós temos aqui uma câmera com uma configuração bem legal Câmera de 12 megapixels se manteve presente aí em diversos iPhones Por muito tempo E sinceramente, mesmo tendo apenas 12 megapixels Ele dá um baile em muitos aparelhos Que tem câmera de 30 e poucos, 48 megapixels É algo que é realmente bem impressionante E agora vamos falar também, aproveitar que a gente falou em câmera Vou mostrar pra vocês aqui as opções de vídeo também tá Com a câmera traseira nós conseguimos gravar em 4K a 60 fps 24 fps 30 fps E também conseguimos gravar em HD em 30 e 60 fps também Tá Com a câmera frontal, olha só A gente consegue gravar em 720p a 30 fps Ou em HD a 30 e também 60 fps Então a gente consegue gravar nessas duas qualidades com a câmera frontal E com a câmera traseira a gente consegue atingir aqui o 4K até 60 fps Então temos uma qualidade bem bacana Pra quem vai utilizar talvez pra gravar vídeo Que nem vai ser o meu caso Então achei bem bacana E também ele faz a 240 fps aqui o modo câmera lenta tá Então também pra quem gosta desses outros recursos aqui Então nós temos aqui panorama, retrato, foto normal, vídeo e câmera lenta e time lapse tá Então temos aqui as opções completinhas E outro recurso que ele tem Que no caso já é meio óbvio que aqui nós já não temos a opção já mais do botão né Mas ele tem o Face ID Então aqui eu acho que sinceramente faz um trabalho muito eficaz Vou ligar o telefone virado pra lá Vocês conseguem ver que tá piscando aqui uma luzinha Porque ela tá querendo fazer o escaneamento do meu rosto tá Mas vocês só conseguem ver porque é através da câmera Eu não consigo ver a olho nu essa luzinha Se eu virar pra cá Pronto, já apareceu um cadeadinho Só arrastar pra cima Ó, eu vou pegar e vou virar pra cá E vou tentar desbloquear Ó, pediu o Face ID Ó, vai aparecer a senha Eu vou virar pro meu rosto Mesmo quando eu cadastrei ele Eu cadastrei ele sem Tá com óculos E agora eu tô usando aqui o óculos E ele consegue reconhecer numa boa Então faz um trabalho muito eficiente ainda Outra informação muito interessante também desse aparelho aqui É sobre a sua bateria tá Então aqui nós já temos um aumento Da capacidade da bateria Esse meu aqui em específico Ele tá com a bateria original ainda tá Então é a original desde 2018 E aqui a original dele tá com 89% de vida útil tá Mas nós vamos conseguir utilizar aqui numa boa Eu sinceramente tô usando ele pra fazer aqui algumas horas E tô tendo aqui uma fluidez ainda muito boa Tudo bem tranquilo Não acabou a bateria ainda tá Com 69% E é uma bateria de 2942 mAh tá Então vou fazer também testes aí Da durabilidade da bateria desse aparelho aqui Então sinceramente eu gostei Achei que é um telefone bem confortável Tanto pra segurar ele Pra utilizar aqui pra digitar Naveguei aqui pelo Instagram Olhei bastante vídeo Mexi bastante nele também em questão da câmera E sinceramente eu curti Achei muito interessante Agora em falar em câmera Vou colocar aí pra vocês algumas fotos E alguns vídeos aí gravados diretamente Na câmera aqui do iPhone XR Então bora lá Então galera agora sim um vídeo aqui Com a câmera frontal do iPhone XR tá Tô com a luz aqui na minha frente Deixa eu mostrar pra vocês ó Tô com o ring light aqui ó Fica bem na frente do ring light Acho bacana esse efeito que fica Mas enfim Pra vocês verem como é que fica aqui o áudio O equilíbrio tá Sinceramente a câmera frontal Eu só achei só que ele cropa um pouquinho assim Né Não tem Mesmo eu tô com o braço bem esticado Eu sinto que ele ainda tá meio próximo Mas enfim Tem uma qualidade muito interessante E o microfone eu gostei bastante Agora vamos para a câmera traseira dele Que eu vou gravar aqui nesse mesmo ambiente Então galera Agora eu tô aqui No mesmo ambiente com a câmera traseira Eu vou ser bem sincero Que a câmera traseira dele Eu achei muito boa Tem um equilíbrio bem interessante E eu gostei principalmente Nesse aparelho da captação Eu achei a captação de áudio dele Muito interessante Eu gravei também ali Direto no gravador Também de áudio do celular Achei muito bom Não sei explicar o porquê Ainda vou ver detalhes mais técnicos Mas esse microfone aqui Eu achei muito bem otimizado Então comenta aí pra mim também O que vocês acharam Então gente O que eu vou dizer pra vocês Eu sinceramente Por enquanto Tô gostando dele Eu tô com ele Menos de um dia Sendo bem sincero Troquei recentemente Então Vou também fazer um comparativo dele Com o que eu fiz ali no comecinho Pra mostrar pra vocês A semelhança dele com o iPhone 8 Porque quem acompanhou A série de vídeos Que eu fiz do iPhone 8 Foi o meu primeiro iPhone Que eu tive assim Pra uso pessoal Eu fiz apenas testes Em outros iPhones Aqui no canal Que nem o 12 13, 14 Mas foi apenas Pra produzir vídeo específico Então o primeiro iPhone Que eu tive Pra ficar mais tempo Mesmo pro uso Do dia a dia Foi o iPhone 8 Então também Se você estiver pensando Em adquirir esse aparelho Tem vídeo aqui no canal Onde eu fiz teste de jogos Teste de bateria Teste de câmera Falando a minha opinião Qual que é o maior defeito dele Qual que é a maior vantagem dele Tecnologias nele Que são legais Enfim Que também eu vou produzir Com esse aparelho aqui Como eu falei O iPhone XR foi lançado Também em 2018 É um aparelhinho mais antigo Então nós temos aqui Tecnologias que ainda São interessantes E talvez tecnologias Que não vão ser mais Tão interessantes Assim como era na época Mas eu vou testar tudo E vou estar postando Aqui pra vocês Então eu quero que vocês Comentem aí pra mim Eu sinceramente Até o presente momento Tô gostando do aparelho Tô achando muito interessante Muito confortável E agora eu vou ter que me adaptar Novamente A utilizar um aparelho assim Um pouco maior Mas eu quero que vocês Comentem aí pra mim O que vocês acharam Desse vídeo Qual é o aparelho Que vocês querem ver Aqui no canal futuramente E quais testes Vocês querem que eu faça Aqui no meu iPhone XR Tá? Então fica aí a dica Também pra vocês Que querem adquirir O seu iPhone Passa lá na Supreme Smartphones Que é uma loja Localizada aqui Entra, manda aí Ou entra em contato com eles Lá pelo Instagram É isso Espero que vocês tenham gostado Um forte abraço Um beijão E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau